Graça, 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 a graça é um ponto de encontro, Lugar onde os patos se espalham no chão, onde todo o que chega cansado, Tranquilo, tranquilo, descansa o seu coração, A graça se explica em uma cruz, lá eu posso entender o que o céu me traduz, A morte era minha certeza, mas agora sou livre em Jesus, Jesus. Graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita em fim, Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação, entre a raça caída e o Deus do perdão, Mas a graça fechou o abismo, e sem esperar, estendeu-nos a mão, Mostrou-nos a estrada de volta, a casa do Pai, onde iremos morar, Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça, graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita em fim, Pecado não se explica, pecado se paga, E Cristo pagou por mim, por mim, e Cristo pagou por mim, trois anos, Graça, 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 ouri e a todos.